1º do artigo 132, o regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 236 de 2019, no primeiro turno, do qual designou como relatora a deputada Beatriz Serqueira. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 296 de 2019, em primeiro turno, de autoria do deputado Arlen Santiago, que torna obrigatória a impressão do hino nacional brasileiro no material didático produzido ou adquirido no Estado. Como relatora da matéria, passo a emitir meu parecer. De autoria do deputado Arlen Santiago, a proposição empígrafe torna obrigatória a impressão do hino nacional brasileiro no material didático produzido ou adquirido no Estado. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1, que apresentou a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e a Comissão de Desenvolvimento Econômico. Vem agora o projeto a essa comissão para análise quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do regimento interno. A proposição, em estudo, tem por finalidade estabelecer a obrigatoriedade do material didático produzido ou adquirido no Estado, trazer a impressão do hino nacional brasileiro no verso da contracapa de cada unidade. A abordagem dos símbolos nacionais na prática escolar contribui para a formação do aluno, tanto no que diz respeito ao conhecimento da dimensão histórica e cultural que os envolvem, quanto em relação à importância de despertar e estimular nas crianças e nos jovens os valores cívicos de soberania e identitários da nossa nação, tão necessários de serem resgatados na atualidade. O hino brasileiro é o elemento lírico musical dos símbolos nacionais e seu estudo aprofundado proporciona uma rica experiência de aprendizado de referências históricas, linguísticas e culturais do nosso país. Entendemos que a proposição em análise está em sintonia, portanto, com o objetivo de promover o conhecimento e a valorização desse símbolo nacional e reafirmar a importância da soberania no país. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 296 de 2019, no primeiro turno, na forma de substitutivo 2, que apresentamos a seguir. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º. O artigo 1º da lei 11.824, de 6 de junho de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Os cadernos escolares adquiridos diretamente pelas escolas públicas da rede estadual de ensino ou pelos órgãos estaduais competentes para o uso dos alunos conterão nas capas ou contracapas a letra do hino nacional e mensagens de conteúdo educativo. A emenda da lei 11.824, de 1995, passa a ser dispõe sobre a obrigatoriedade da veiculação da letra do hino nacional e de mensagens de conteúdo educativo nas capas ou contracapas de cadernos escolares adquiridos diretamente pelas escolas públicas ou pelos órgãos competentes. Essa lei entra em vigor 90 dias após a sua publicação. em discussão parecer, encerra-se a discussão, em votação parecer, os deputados e a deputada que concordam permaneçam como se encontra, aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação no plenário. Requerimento 1.154, de 2019, de autoria do deputado coronel Henrique. Requer que seja formulado o voto de congratulações com a Prefeitura de Santa Cruz de Minas e a Escola Municipal Luzia Ferreira, neste município, pelo pioneirismo na implantação do projeto Gestão Escolar Compartilhada, em parceria com a Polícia Militar, que possibilitou a estruturação de um estabelecimento de ensino regido pelos princípios da ética, cidadania e patriotismo. Os deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento de autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro. Requerimento 1.882, de 2019, que requer que seja formulado o voto de congratulações com a Escola Estadual Braulínio Mamede pelos seus 50 anos. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 1.989, de autoria do deputado estadual Fernando Pacheco. Requer que seja formulado o voto de congratulações com a Escola Estadual Domiciano Esteves, pela posse da nova diretoria da escola. Em votação, requerimento. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Passo a presidência dos trabalhos para o deputado Coronel Henrique. Assumo a presidência. Requerimento número 2029, 2019, em turno único. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que requer seja encaminhada a Secretaria de Educação, pedido de providências para que não ocorra a municipalização das matrículas da Escola Estadual Padre Vidigal, localizada no município de Nova Era. Em votação, requerimento. Os deputados e a deputada que aprova permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Devolvo a presidência à deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, deputado Coronel Henrique. Requerimento de autoria da Comissão de Cultura. Requerimento 2081, requer que seja formulado voto de congratulações com a Universidade do Estado de Minas Gerais pelos 30 anos da sua fundação. Bom dia. Bom dia. Em votação, requerimento. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento de autoria do deputado Fernando Pacheco, requerimento 2083, requer que seja formulado voto de congratulações com a Escola Estadual Ormezinda Alves Duarte, pela posse da nova diretoria da escola. Em votação, requerimento. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 2084, de autoria do deputado Fernando Pacheco, requer que seja formulado voto de congratulações com a Escola Estadual Edson Rezende, pela posse da nova diretoria da escola. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 2094, de 2019, requer que seja formulado voto de congratulações com a Escola Estadual Severino Rezende, pela posse da nova diretoria da escola. Requerimento de autoria do deputado Fernando Pacheco. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. O relatório da visita, qual visita mesmo? É depois do requerimento? Está bem. É da escola. Doendo? É o que o Edo fez? Bom dia, bom dia. Requerimento do deputado estadual Celinho do Citrocel. O deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, inciso A, do regimento interno, que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Educação, pedido de providências para que a escola estadual doutor Joaquim Gomes da Silveira Neto, no município de Coronel Fabriciano, seja incorporada ao programa Educação Integral, no segundo semestre de 2019. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado estadual Sargento Rodrigues, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado e Educação, pedido de informações sobre o cumprimento do termo de compromisso 885034 de 2018, celebrado com a escola estadual Professora Maria Eduarda Versiane Maia, localizado no município de São João da Ponte, que tem por finalidade a realização de obras de reforma e ampliação da citada unidade. Em votação, requerimento. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado estadual Sargento Rodrigues, requer que seja encaminhado pedido de providências para a liberação de recursos financeiros referentes ao termo de compromisso 885034 de 2018, celebrado com a escola estadual Professora Maria Eduarda Versiane Maia, localizada no município de São João da Ponte. Ressalta-se que o instrumento tem por finalidade a realização de obras de reforma e ampliação da citada unidade, cuja construção data do ano de 1970 e, desde então, não passou por nenhuma reforma significativa em suas dependências. Assim, diante do exposto, quanto com o apoio dos pares, para a aprovação deste requerimento. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Cristiano Silveira. Deputado que subscreve, requer que seja realizada a audiência pública para debater os desafios da pesquisa e da educação superior estadual em Minas Gerais e as perspectivas da aprovação da PEC 26-2019, que garante os recursos constitucionais para a FAPEMIG, UENG e Unimontes. Os deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento da deputada estadual, Ana Paula Siqueira. Requer que seja realizada a audiência pública para debater a importância da mobilização social, para o fortalecimento da educação, bem como apresentar experiências de sucesso e de participação da comunidade nas unidades da rede pública de ensino. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado estadual, Cleitinho, requer que seja realizada a audiência pública para debater sobre a forma como o Estado de Minas Gerais tem conduzido o programa de escola em tempo integral, após firmar compromisso em abril de 2019, pela ampliação do número de vagas disponíveis. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Cleitinho. Quem é o Sandro que agora faz o seu requerimento ou é o André? É o mais velho, não é, Sandro? Não. É assim. Daqui é assim. Eu vou te passar a presidência para o seu requerimento e a minha autoria. Sim, mas pela ordem, antes eu queria apresentar o... Pela ordem, deputado coronel, deputado coronel Sandro. Eu tenho um requerimento a ser apresentado, deputado? Presidente. Um requerimento. Você quer ler? Você quer me passar? Leia, depois eu só quero encaminhar a votação do legislativo, por favor. Eu não vou ler a sua fundamentação. Essa data já existe? Não, eu só quero saber. Essa data já existe? No calendário escolar que eu saiba, não. Não, a data existe no calendário. Sim, está no período letivo. Deputado que subscreve, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, pedido para inserir no calendário escolar o dia memória ao combate à corrupção, a ser comemorado no dia 7 de abril. Para encaminhar, deputado coronel Sandro. Presta aí, por gentileza. Está desculpa. O dia da memória do combate à corrupção é uma data focada a rememorar a maior chaga da democracia brasileira, presidente. E homenagear os valorosos homens e mulheres que, servindo às instituições, trabalharam e trabalham ao longo dos anos para combater a triste realidade do desvio do dinheiro público de todas as esferas do Estado brasileiro, para projetos políticos e para enriquecimento pessoal de homens públicos. Em 2018, o Brasil passou a ocupar, segundo a Transparência Internacional, o centésimo quinto lugar entre 180 nações no Índice de Percepção da Corrupção, IPC. O que representa o pior resultado desde 2012 e mostra um completo descrédito da sociedade civil sobre o correto emprego do dinheiro público por parte do Estado brasileiro. O IPC pontua e classifica os países com base no quão corrupto o setor público é percebido por executivos, investidores, acadêmicos e estudiosos da área da transparência. O índice analisa aspectos como propina, desvio de recurso público, burocracia excessiva, nepotismo e habilidade dos governos em conter a corrupção. A corrupção no Brasil afeta diretamente o bem-estar dos cidadãos ao diminuir os investimentos públicos na saúde, na educação, em infraestrutura, segurança, habitação, entre outros direitos essenciais à vida e fere a Constituição ao ampliar a exclusão social e a desigualdade econômica. Estudos da Fundação Getúlio Vargas, FGV, de 2009, estimam que a economia brasileira perde para a corrupção, todos os anos, de 1 a 4% do produto interno bruto. Se considerarmos que esse produto interno bruto, em 2018, foi de 6,8 trilhões, dá-se para calcular o tamanho desse rombo e o tamanho dessa perda. Dentre as diversas investidas de combate à corrupção, a mais notável foi a Operação Lava Jato, que representou o fim da impressão geral de que no Brasil apenas pessoas pobres são presas quando cometem crimes. Com um grande número de fases e desdobramentos, a força-tarefa conjunta entre Polícia Federal e Ministério Público Federal conseguiu recuperar muito dinheiro para o erário e levar à prisão empresários, empreiteiros, doleiros, prefeitos, governadores, deputados, senadores e presidentes da República. Para ser mais exato, ex-presidentes da República. A data de 7 de abril se tornou um marco histórico por ter sido, quando foi pela primeira vez por corrupção, um ex-presidente do Brasil após condenação colegiada em segunda instância. É um fato inédito na nossa democracia. Tal fato representou a quebra de cultura corrupta do patrimonialismo condenado no Brasil desde nosso período pré-independência e ao Estado burocrático de Raimundo Faoro, que engessa o Estado e impede que o serviço público atenda de maneira correta a quem de direito. Dessa forma, eu acho que é importante que as nossas crianças tenham nas escolas, deveria ser todos os dias, mas existem outras coisas a serem aprendidas e apreendidas também no ambiente escolar. Mas a memória do combate à corrupção, ela deve ser, pelo menos em um dia, motivo de lembrança, de rememoração, de estudos de casos, para que nunca mais se esqueçam que esse Brasil não transige mais com a corrupção. E que nesse país, do ladrão de galinha a ex-presidente da República, agora vão para a cadeia por causa dos crimes que cometeram. Então é por isso que eu apresento esse requerimento para que seja inserido no calendário escolar o dia da memória ao combate à corrupção, no dia 7 de abril. Muito obrigado. Em votação, requerimento do deputado Coronel Sandro, conforme já lido e apresentado e feito o encaminhamento, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Desculpa, senhora. Eu tenho minha votação ainda não. Declaração de voto. A votação ficou 2 a 2. 2 a 1? Você não votou, não? Não, não, não. Ah, você não está como coro? Ah, está bem. Então, desculpa. Desculpa. 2 a 1. Então, a votação, o requerimento está rejeitado. Declaração de voto, deputados. Eu fico admirado que deputados dessa casa não votem para que nas escolas nós tenhamos um dia de memória ao combate à corrupção. Hoje é que eu tinha já. Realmente, eu pensei que eu já tinha visto de tudo aqui nessa casa. Eu vi aqui uma notícia outro dia que Belo Horizonte vai fazer uma memória do Museu das Putas. Eu achei que era o maior absurdo que eu já tinha visto aqui. E agora, com um requerimento para si ter uma memória de um dia nas escolas, para que nossas crianças saibam que os homens públicos e as mulheres que também estão na vida pública se preocupam com isso. Eu tenho aqui dois votos contrários de quem não quer que a memória do combate à corrupção nas escolas seja feita. Eu lamento profundamente. Pior do que a memória do Museu das Putas. É esse dia aqui nessa comissão de educação. Tudo porque a data apresentada, e eu quero acreditar que seja isso, porque eu não acredito que vocês apoiem a corrupção. Muito pelo contrário. Pelo que eu tenho visto do senhor, deputada André Quintão, da senhora. Eu tenho visto a defesa que a senhora faz das vítimas de Brumadinho. Eu não quero crer que a senhora é a favor da corrupção, porque não é. Tudo porque a data escolhida foi o 7 de abril, quando o chefe da organização criminosa, Luiz Inácio Lula da Silva, foi preso por corrupção, por organização criminosa, por ter desviado o dinheiro do Brasil para países comunistas, por ter se apropriado do dinheiro público para uso pessoal e ainda usando a mulher e os filhos de laranja. A mulher dizendo que ganhou milhões vendendo avô e o filho, que era empregado de um zoológico, ficaram limpando bosta de elefante, ganha milhões e fala que foi trabalhando. Então, hoje, hoje eu sinto vergonha desse parlamento e dessa comissão. Hoje eu sinto vergonha, porque eu jamais imaginaria que deputados dessa casa fossem contrários a que, nas escolas, houvesse um dia da memória do combate à corrupção no Brasil. Então, realmente, pior do que o Museu das Putas de Belo Horizonte, é isso que aconteceu aqui hoje. Muito obrigado, presidente. Declaração de voto. Declaração de voto. Deputado André Quintão. Bem, presidenta, primeiro eu tenho uma dúvida jurídica nesse requerimento, porque a instituição de dia, depois eu queria até que a assessoria, pode ser feita por projeto de lei. Na instituição de dia, a gente vota, não é? Vários dias. Então, jurídica, eu acho que o instrumento legal adequado não seria requerimento, até para preservar a prerrogativa do parlamento em propor e transformar em lei, porque a gente tem que ter ações mais permanentes. A gente pede para criar um dia a secretária de educação e muda o governo, muda o dia por decreto. Então, tem uma questão jurídica aí que eu acho que a gente deveria aprofundar mais um pouco. Então, eu acho que essa é uma questão muito relevante para esse requerimento, independente até da data. a gente podia ter outras, não é? Em 92, no impeachment, aquele sim, impeachment, não é? Porque o de 2016 foi golpe parlamentar. Em 92, nós tivemos o impeachment do presidente. Podia ser uma data talvez mais relevante. Nós tivemos outros episódios importantes que poderiam, mas, independente da data, essa questão jurídica me motivou. Lógico, é evidente aqui, eu tenho certeza que todos os deputados e deputadas são contra a corrupção, no seu cotidiano fazem de tudo para combater a corrupção, isso não tem nenhuma dúvida, não. E a intenção do autor, eu acho que é a melhor possível, do ponto de vista de forçar isso desde cedo, já na... Então, é tão importante que eu acho que juridicamente mereceria um estudo, quem sabe um dia, criação de um dia específico, e aí a gente entraria na discussão de mérito da data. Mas nem vou fazer esse debate aqui, nós teremos várias datas a sugerir, talvez mais adequadas, mas, em função já até da votação ter sido realizada, talvez em outra oportunidade a gente possa analisar. Obrigada, deputado. Requerimento de autoria do deputado Dalmo Ribeiro, deputado que subscreve, e requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pido de providências para a liberação de recursos para a escola estadual Dom Otávio de Miranda, no município de Borda da Mata, destinada à realização de obras de que ela necessita, conforme termo de compromisso, assinado e homologado. Os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu tenho algum sequer, não é, senhor? Eu estou ali, eu posso passar a presidência? Claro. Ah, tá. Eu passo a presidência dos trabalhos para o deputado. Deputado Coronel Sano. Perfeito. Assumido. Devolvo a palavra à deputada Beatriz para fazer a leitura dos requerimentos de sua autoria. Deputado, e que subscreve, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que seja alterado o cronograma de datas contido no ofício circular 23 de 2019, emitido pela Subsecretaria de Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação, de modo que seja assegurado o direito dos profissionais da Educação Básica, que se encontram designados para as turmas de educação de jovens e adultos e a Ensino Médio Técnico, a possibilidade de concorrer ao processo de designação para o segundo semestre de 2019, com a previsão de início de aulas em 29 de julho de 2019. Em votação, deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento. Deputado, e que subscreve, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para reabertura de turmas do noturno para oferta da modalidade de educação de jovens e adultos e do curso normal de nível médio da Escola Estadual Padre João de Santo Antônio, no município de Santa Luzia. Em votação, deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Deputado, e que subscreve, quer que seja encaminhada à visita à Escola Estadual, professora Lígia Maria de Magalhães, no município de Contagem, para verificar as condições de segurança da comunidade escolar. Em votação, deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Deputada que subscreve, e quer que seja formulado o voto de congratulações, com a professora Márcia Regina de Mello, com a supervisora Lucélia Maria Martins, com a diretora Simone Souza Rezende Mundim, e com os alunos do nono ano do ensino fundamental da Escola Estadual, professor Vicente Lopes Pérez, localizado no município de Monte Carmelo, pelas conquistas alcançadas na edição brasileira da Olimpíada Internacional de Matemáticas Sem Fronteiras, 2019. Em votação, deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Deputada que subscreve, e quer que seja realizada a audiência de convidados para proceder à entrega de diplomas, referente aos votos de congratulações, aprovados por esta comissão. Em votação, deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Devolvo a palavra à presidente Beatriz. Sob a mesa, relatório de visita realizado por esta comissão em 4 de junho de 2019. Pela hora, presidente. Poderia dispensar a leitura do relatório? Pode dispensar? A presidência, nos termos do artigo 297B, do regimento interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Você sabe o que é? É uma visita que o Wendel fez, escola-se do aula. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Gente, bom dia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto